A reunião hoje foi justamente organizada com o intuito de que os atores do processo eleitoral se reunissem no que se refere à organização do pleito. Aproveitei a oportunidade para agradecer o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, a parceria do Ministério Público na atuação junto ao pleito do primeiro turno e em todo o trabalho do processo eleitoral como um todo. O trabalho foi excelente, nós tivemos pouquíssimas ocorrências, ocorrências bem pontuais, se não me falha a memória, foram seis ocorrências. Nós tivemos, tudo transcorreu de forma regular e o eleitor pôde exercer o seu direito de voto de forma segura, tranquila, esse direito que é um direito de todo cidadão, que é contribuir para o destino do seu país. Na reunião de hoje, nós abordamos, na verdade foi uma reunião muito rápida, porque praticamente todo o planejamento foi mantido, com alguma outra alteração bem pontual. eu aproveito aqui a oportunidade para reforçar com os partidos políticos a respeito da presença dos fiscais de partido, a legislação permite que cada partido ou coligação que esteja no pleito, ou seja, esteja concorrendo à eleição, possa atuar como fiscal. Esse fiscal, ele deve permanecer e pode permanecer dentro da mesa receptora, ou do lado dos mesários, no intuito de acompanhar todo esse processo. O fiscal, ele não pode ser menor de 18 anos e também não pode trabalhar, seja colaborador da justiça eleitoral. Outro ponto fundamental é que esse fiscal, ele tem que portar um crachá, esse crachá assinado por um responsável do partido que pode credenciar esses fiscais atuarem. Lembrando só que quem for atuar como credenciador, seja o presidente do partido ou vice-presidente, ele tem que informar à justiça eleitoral o nome da pessoa que ficará encarregada para fazer esse credenciamento. Ele não precisa encaminhar a lista de fiscais, mas então somente informar quem será o responsável para fazer esse credenciamento. Lembrando também que cada fiscal, ele não pode portar um vestuário padrão e nem que remeta à propaganda eleitoral. Então, é só essa questão que nós pontuamos de forma mais alongada, justamente para esclarecer. Resumidamente, cada partido envolvido nessa eleição, ele pode ter o seu fiscal. É um fiscal atuando por sessão, então você pode até credenciar dois por sessão, mas atuando só pode ter um. Então, se naquele local tem 12 mesas receptoras de voto, aquele partido pode ter 12 fiscais, desde que ele permaneça dentro do local, próximo à mesa receptora, para acompanhar o trabalho de quem chega, de quem assina, de quem faz biometria, essa questão que é muito importante. Então, o credenciamento não pode qualquer cidadão chegar lá e falar, olha, eu quero ser o fiscal, eu quero entrar, eu quero ficar ali. Não pode. Tem que ter uma credencial do partido e também um número é um fiscal por cada ou para cada sessão. Importante também estar reforçando, mais uma vez, alguns crimes eleitorais serão também observados no dia da eleição. Uso de celular, uso de aglomeração com pessoas com a mesma camisa de determinado partido? As regras, elas foram mantidas, né? O uso do aparelho celular, nós não tivemos nenhuma ocorrência no primeiro turno e o que eu já havia previsto, né? O nosso povo, o povo aqui da nossa região, um povo porteiro, um povo que respeita as regras e realmente não se pode utilizar o aparelho celular ou qualquer tecnologia ou dispositivo que possa filmar por violar o segredo do voto e isso é punido pela justiça eleitoral. A questão das armas também, a presença de armas no local de votação, nós também não tivemos nenhum caso e esperamos também que seja mantido essa posição de toda a população, que a nossa população ordeira ou a população que respeita as regras, nós não tivemos. E os crimes mais pontuais são os crimes à boca de urna, nós temos também que deixar ressalvado que o transporte gratuito de eleitores, aquele que não é realizado pela frota do transporte público, ele pode ser penalizado, né? E a pena é altíssima, a pessoa que foi flagrada transportando um eleitor, ele pode receber até seis anos, é uma pena muito alta, varia de quatro a seis anos. Então, a distribuição também de alimentação, qualquer tipo de atitude ou ação que possa interferir. E também o dano à urna eletrônica, pode a pessoa ser penada com até cinco anos. Então, é a boca de urna e nesse contexto esses são os crimes. Agora, existe também aquela situação da desordem eleitoral, que é também tipificada como crime, aquela pessoa que está se recusando a cumprir uma determinação eleitoral, ele pode ser enquadrado como desobediência eleitoral. Então, são inúmeros dispositivos legais que objetivam justamente evitar o transtorno, o tumulto, a confusão no dia da votação. O Código Eleitoral, especificamente nos artigos 300 e 301, ele prevê como crime você coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato. Inclusive, a pena para esse delito é de até quatro anos de reclusão. Então, é uma pena, é um crime relativamente, é um crime que tem uma pena relativamente alta e realmente, né, trata-se de um ilícito penal criminal eleitoral no intuito de você ameaçar coagindo uma pessoa para votar ou deixar de votar em outra pessoa. Isso pode caracterizar esse ilícito, além se esse ato de assédio que envolve uma questão de subordinação, que pode ser entre o patrão ou empregado ou entre o dono de uma... Enfim, pessoas que estão subordinadas a um chefe, a um diretor. Podem sejar também numa responsabilização na área trabalhista, que pode gerar uma multa para as pessoas pagarem desde que haja essa relação de emprego. E, em alguns casos, dependendo do grau, do âmbito dessa ameaça ou coação, pode caracterizar também um abuso de poder, seja ele econômico ou abuso de poder político, que pode levar o candidato beneficiado com essa atitude a uma cassação do registro. Então, eu agradeço a pergunta, até para deixar claro para a população que você, cidadão, não pode ser coagido ou ameaçado a votar em um candidato ou deixar de votar. A pessoa que pratica ou que venha a praticar tal ato, ela pode ser responsabilizada, seja no âmbito da justiça eleitoral, dependendo do tipo de ameaça, no âmbito da justiça do trabalho também, se caso envolva uma relação de trabalho. Todas as denúncias que aportam aqui, elas estão sendo remetidas para a procuradoria que atua junto ao TSE e também para o procurador eleitoral que atua junto ao TRE, para que sejam apurados. E maiores detalhes sobre esses fatos, eu acredito que o doutor Juarez, que é o promotor eleitoral, ele pode melhor esclarecer a respeito dessas situações. Boa tarde a todos. Já pegando o gancho no tema que é extremamente relevante, principalmente para esse segundo turno, para todos nós, que é esclarecer a população acerca do assédio eleitoral, o que representa o assédio eleitoral e quais que são as consequências para quem pratica o assédio eleitoral. O doutor Consuelo bem frisou que a coação, a ameaça que quer levar o eleitor a votar em determinado candidato ou se abster de votar em determinado candidato ou determinado partido, o partido caracteriza o que nós denominamos hoje de assédio eleitoral, mas não só por coação ou ameaça. O assédio eleitoral pode ser praticado por diversas formas, como humilhação, constrangimento, a coação, que é um dos mais graves, porque está havendo uma intimidação, está havendo uma ameaça. O assédio eleitoral também pode se revelar com distribuição de brindes, de benefícios. nós temos visto no noticiário que no país inteiro, especialmente em Minas Gerais, tem elevado muito o número de pessoas, de empresas, que estão praticando assédio eleitoral com os trabalhadores. E é importante que eles saibam que eles têm direito a votar em quem eles desejam, conforme a convicção de cada um. Nós passamos na nossa história por um período muito negro e é muito importante não permitir que se volte a ele, que foi a época do coronelismo, onde havia o voto de cabristo, em que o coronel falava para o empregado em quem ele tinha que votar e sabia em quem ele estava votando. Hoje, o voto livre, o voto direto, o voto secreto é um direito constitucionalmente assegurado a todo cidadão. Todo cidadão tem direito de votar em quem ele desejar, da forma como ele desejar e conforme forem as convicções pessoais dele. Destacando também o que o doutor Conselho já bem pontuou, esse assédio eleitoral quando ele acontece ele pode caracterizar crime eleitoral e a gente tem crimes eleitorais que podem ser praticados tanto pelo particular quanto também por servidores públicos que usem da sua função para coagir aquele que lhe é subordinado a votar ou se abster de votar em candidato ao partido político. Pode também caracterizar irregularidade no vínculo de trabalho que pode levar até mesmo além da responsabilização no âmbito do direito do trabalho a também danos morais individuais e coletivos e a depender da situação a depender do contexto da forma como esse assédio está sendo praticado pode caracterizar ali o abuso do poder econômico o abuso do poder político e é necessário destacar ainda que esse assédio ele pode ser praticado não só pelo empregador mas também como pelo colega de trabalho como pelo representante da empresa e é importante que a população tenha ciência consciência de que essa prática é uma prática ilícita e que deve ser denunciada e punida e para que a gente consiga punir essas práticas seja o Ministério Público Eleitoral com a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público do Trabalho também naquelas hipóteses em que tem uma relação de emprego de empregado patrão e empregado que essas pessoas podem denunciar tem canais tanto na ouvidoria do Ministério Público no Ministério Público do Trabalho por meio da Justiça Eleitoral de encaminhar essas denúncias e é importante destacar que é relevante que ao encaminhar a denúncia que a pessoa filme que a pessoa grave aquilo que está acontecendo e eu acho interessante só também destacar que é comum e está acontecendo principalmente em Minas Gerais formas de assédio eleitoral que às vezes a pessoa não identifica que aquilo é um assédio eleitoral como por exemplo ameaçar os empregados de que se determinado candidato ganhar vai atrasar o pagamento de salário não vai ter 13º salário ou vai haver demissão porque a empresa vai fechar isso são formas de assédio eleitoral assim como também a distribuição que eu mencionei de sorteios de brindes de prêmios para quem votar ou não votar em determinado candidato um exemplo também muito didático a gente tem dois partidos hoje muito polarizados e o empregador a empresa que oferece para você uma porcentagem de desconto conforme for a pessoa que você vote ah se for fulano você tem x por cento se for ciclano você tem y tantos por cento todas são formas de abuso de assédio eleitoral e o ministério público eleitoral está aí atuando junto com os outros órgãos competentes para a gente identificar esses infratores e conseguir uma punição efetiva no âmbito do ministério público quando essas denúncias chegam é instaurado um procedimento investigatório criminal ou a depender do caso é requisitada a instauração do inquérito policial para que sejam movidas as partes envolvidas e juntadas as provas necessárias ali para buscar a responsabilização além da questão também de quando envolver já aproveitou a promo de crédito consignado do Cicobi Crédito Cooper a promoção vai do dia 11 a 31 de outubro com condições especiais para vocês aposentados pensionistas do INSS LOAS servidores estaduais municipais e federais passem uma agência e confira as nossas condições com taxas reduzidas em até 32% crédito consignado Cicobi Crédito Cooper O que você avalia ou escolher uma faculdade? Na Doctum o ensino é ágil conectado e flexível Você escolhe entre a formação presencial semipresencial ou EAD Uma delas é do seu jeito no seu tempo Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life Acesse doctum.edu.br Doctum no seu jeito no seu tempo e conectado ao mercado